Na tarde de ontem, na rua Benjamim Borges dos Santos, bairro Fraron, próxima à faculdade Unidep, a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Na residência, o morador, um rapaz de 24 anos, mostrava a arma para um amigo. Foi quando ela disparou. Nós tivemos informação de que nesse local teria acontecido um disparo de arma de fogo e estaria um cidadão baleado com um disparo na região do tórax. Depois dessas informações, as equipes de RPA chegaram até o local, abordaram essa residência, encontraram também uma quantidade de maconha e cocaína e também o cidadão e o autor dos disparos. Em conversa com esse cidadão, ele informou que estava manuseando a arma de fogo e acidentalmente acabou disparando contra um dos seus amigos que estava nessa residência. Depois dessas informações, nós acionamos a equipe do canil do batalhão, onde foi trazido até o local o Cão Thor, que é especializado na busca de armas. E após algumas buscas na região de Mato, onde o cidadão havia indicado para a equipe que teria jogado esse revólver, foi encontrado esse revólver calibre 22, com seis munições, sendo uma delas deflagrada. O estado de saúde da vítima, a princípio, é estável. Ele foi encaminhado lúcido, estava conversando, então em tese não seria com muita gravidade o estado de saúde do cidadão. Então, claro que foi encaminhado para o UPA e, posteriormente, vai ser avaliado se vai ser internado ou se continuar ali internado no UPA até ser dado alta. Além das duas pessoas envolvidas no fato, na residência existiu uma terceira pessoa que também foi conduzida pela polícia. Nós ainda estamos levantando para ver quem seria essa terceira pessoa que acabou saindo desse local. Em conversa, inicialmente, com o rapaz, autor dos disparos, ele não quis relatar quem seria. Mas, posteriormente, estaremos fazendo o boletim de ocorrência, encaminhando também para a Polícia Civil, que faz a questão da investigação sobre quem seria essa outra pessoa. Após o disparo, o autor jogou a arma num terreno baldio, em frente à sua residência. A equipe da Rotam, com o auxílio do Canil, localizaram a arma. Na casa, a Polícia Militar encontrou maconha e um pouco mais de 20 gramas de cocaína fracionadas, pronta para a venda. Após o ferido ser encaminhado para a casa hospitalar pelo SEAT, o proprietário da residência assumiu ser o dono do entorpecente e, por ser o autor do disparo, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma apreendida. Agora, o jovem responderá pelos crimes de tráfico de entorpecente, lesão corporal e posse irregular de arma de fogo.